Guimarães é um dos pontos que não pode perder na sua visita a Portugal e por isso mesmo estou aqui à conversa com o vereador Paulo Lopes Silva para nos falar um bocadinho do património histórico e cultural desta região. Olá, boa tarde Filipe, bem-vindos ao stand de Guimarães. Eu quero saber, em termos culturais, o que é que destaca de Guimarães? Guimarães é muito forte pelo seu património histórico da humanidade, foi património da Unesco desde 2001, que também acrescentou uma dimensão da criação contemporânea e da programação cultural contemporânea, que lhe valeu em 2012 também ser capital europeia da cultura, fazemos neste momento 10 anos desse momento, temos esse centro histórico, mas temos naturalmente todo um território muito rico do ponto de vista cultural. Paisagisticamente falando, quais é que são os pontos que destaca? Eu destacaria desde logo a Montanha da Penha, montanha que nós queremos que seja paisagem classificada, mas também outras partes do território que têm paisagens de facto belíssimas, como por exemplo os que estão ligados muito proximamente também ao património cultural da Citânia de Briteiros, do Cacho Saburoso, enfim, toda a natureza que nós temos por todo o território. E qual é que é para si o ex-libris da região? Acho que o ex-libris da região são os Guimarães, são a forma como nós dentro deste património cultural da humanidade, dentro deste património também natural todo, somos capazes de receber, sentir-nos em casa e conseguir transmitir com paixão aquilo que sentimos sobre o nosso território, portanto diria que são os Guimarães. Gastronomicamente falando, quais é que são os produtos ou os pratos que acha que quem vai a Guimarães não pode perder? Eu acho que desde logo hoje estamos aqui em frente aos nossos vinhos e aos nossos doces conventuais, que são absolutamente imperdíveis. E depois do ponto de vista da gastronomia, diria mais do que um prato, o produto em dose no produto da região, aquele que é produzido pelos nossos produtores, que respeita a sazonalidade, portanto essa alimentação sustentável em que nós temos investido tanto e que faz parte naturalmente da valorização também desse património que é nosso, dos nossos alimentos e dos nossos ingredientes. Onde é que alguém que nunca tenha visitado Guimarães se pode dirigir para o fazê-lo e sentir-se acompanhado para tal? Os que podem e devem dirigir-se de imediato aos postos de turismo, temos dois, um em pleno centro histórico e outro na entrada da cidade, na rua Paio Galvão, mas também uma visita à Casa da Memória de Guimarães. A oportunidade de, através de duas naves, território e pessoas, ficarem a conhecer de imediato e de uma visita muito curta aquilo que é o nosso território e aquilo que o território tem para oferecer. Saindo da Casa da Memória vão para o território já sabendo aquilo que querem procurar. Paulo, muito obrigada e vou sugiro fazermos aqui um brinde para terminar esta conversa. Muito obrigada.